Bom dia, Porto de Galinhas. Olha aí, Dormigão. Dormigão na praia de Porto de Galinhas. Olha aqui, como é que é aqui. Olha a carroça aí. Os drinks aí. Tudo de bom aí. E aí, os preços das coisas aí, Massa. Tudo barato, tudo barato. Porto de Galinhas é só barato, né, Massa? Não é o que tu me imagina, não, porque é Porto de Galinhas, tudo é caro, não, né, Massa? Isso aqui, Massa? E quanto aqui, Massa? É apenas R$30,00, é barato demais. Barato demais. Se quiser tomar uma caipirinha, quanto seria, Massa? R$20,00 nesse copão aqui, ó. Pra aí, velho. R$500,00. Dois deus, eu já ficava pronto. Barato demais, Massa. É barato demais. Eu moro onde vocês tiram fé, ó. Olha aí, pessoal. Um mazão aí, ó. Eita, tô num paraíso, pessoal. Olha aí, ó. Paraíso aqui, ó. Marézona sequinha, sequinha, pessoal. Show de bola, pessoal. Olha lá as piscinas naturais, ó. E aí, ué, peso. E aí, ó. Aqui é bom, ó. Toma água de coco e ainda come a carne, sim, ó. E é porque a carne tá cara, viu, pessoal? Olha aí, aqui é barato, viu? R$5,00, ó. Vê aí, ó. R$5,00 na promoção. Só aqui em Porto mesmo, hein? Só em Porto. Leva logo de treia. Olha aí, ó. Tá vendo aí, mazão? Show de bola, viu? Vê pra uma aguinha de coco gelado, é aqui, ó. R$5,00, zero coco. Olha a barraca aqui, ó. R$5,00, zero coco. Aqui é Porto de Galinhas, pessoal. Olha aí, ó. Só pagando aqui é grátis, hein? É, pessoal. Praia. Tem muita gente, não, mas tá lotando, viu? Vagazinho. Maré muito seca também. O pessoal não fica muito entuiado, né? Fica mais... Fica mais um pessoal espalhado. Maré tá secando ainda essa hora. Show de bola, viu?